Abertura A organização das escolas da Ilha Graciosa Que desfilaram desde a Avenida Muzinho de Albuquerque Até a Praça Fontes Pereira de Mel São quatro marchas desde as escolas primárias Santa Cruz, Lupe Luz e Praia E também a escola secundária Que contou não só com alunos, professores, auxiliares Mas também encarregados de educação E vamos começar com esta noite especial Com esta primeira marcha que estamos já aqui a ver E que vem da escola primária de Santa Cruz da Ilha Graciosa O tema, como é óbvio, são os santos populares Vamos ficar então com a EB1JI de Santa Cruz da Graciosa O tema, como é óbvio, são os santos populares E aí Abertura 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 Amém. 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 Foi então em vez do sair da praia, agora vamos juntar duas escolas primárias, nomeadamente a de Godalupe e a da Luz e vamos já já dar um saltinho para essas marchas, aqui vão eles, BJI de Guadalupe e da Freguesia da Luz. Freguesia da Luz Freguesia da Luz Freguesia da Luz A CIDADE NO BRASIL 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 E os santos a cantar, cantar-se com a vida saída, por entre ondas e flores, o que dá-se dar a vida, das novidas do Senhor. Amém. 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 Meu nome é Tiago Coveia, despeço-o, até uma próxima.